Galera, sejam bem-vindos, eu sou o Duarte e vamos para lá conquistar o primeiro troféu no FIFA 18 Então já fica à vontade para se inscrever no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo com seus amigos O nome do troféu que a gente vai conquistar, Telepata, e a especificação do troféu Nós precisamos fazer uma assistência com uma enfiada de bola precisa Então galera, esse troféu é bem tranquilo, a gente vai usar o comando R1 A gente vai deixar o R1 apertado e sem soltar, a gente vai apertar triângulo para fazer essa enfiada de bola Mas a gente vai ter que fazer isso na intermediária, ali onde tem aquela meia lua para a gente poder conquistar o troféu E também tem um detalhe que eu quero passar para vocês, eu vou jogar com controle clássico Então controle clássico, o que acontece? A configuração clássica Eu vou chutar para o gol com bolinha e o quadrado é onde eu faço o lançamento com aquelas bolas aéreas E a mesma coisa acontece, só que é o contrário na configuração do controle alternativo Então quem joga controle alternativo vai chutar com o quadrado e aquelas bolas aéreas o cara vai fazer usando bolinha E na hora de você fazer o comando de apertar o R1 e depois apertar triângulo Tanto faz, ou clássico ou alternativo É só deixar o R1 apertado e depois apertar triângulo Agora aquelas pessoas que gostam de fazer a configuração para poder personalizar os comandos Para quem gosta de jogar o PES, o pessoal faz o seguinte O chute colocado que é o R1, eles trocam pelo R2 que é a corrida Então a corrida fica no R1 e o chute colocado fica no R2 Então se você tem a configuração do PES, você não vai deixar o R1 apertado Galera, vocês vão deixar o R2 apertado E sem soltar o R2, aí vocês dão um toquinho no triângulo e lançam a bola ali na intermediária da meia lua Então eu vou escolher aqui o Real Madrid Aqui eu vou em configurações O tempo eu vou deixar de 5 minutos Vou deixar em beginner Que é a dificuldade iniciante Aí eu vou aqui em visual É só vocês deixarem essas configurações Aí depois galera, eu vou apertar novamente aqui o R2 Aí eu vou mudar de aba Até eu chegar Nessa aba aqui do User Gameplay Que são as configurações dos nossos jogadores Aí a gente vai deixar o erro de chute zerado A gente vai colocar o Speed Chute em 100% Que é a velocidade do chute Depois a gente aperta o R2 novamente E aqui são as configurações do computador Então a gente vai deixar o Sprint Speed zerado E o Aceleration também zerado O computador vai ficar bem lento E a gente vai colocar o Goal Keeper também em zero Só deixar desse procedimento aí Agora eu vou iniciar o jogo É o seguinte galera Eu começo a partida Então eu vou pegar a bola com o Benzema Eu vou levando a bola com o R1 apertado Aí quando o Cristiano passar Eu vou tocar com o Triângulo Vou chutar para o Goal E vai ser confirmada a conquista com o Troféu Telepata Lembrando galera Eu fiz o procedimento com o controle clássico Se for alternativa é a mesma coisa Deixa o R1 apertado Vai lá na grande área Aperta o Triângulo e faz a enfiada de bola Então controle clássico e alternativo Se você estiver jogando com a configuração do PES Do PES, quem gosta de jogar PES O cara troca a corrida com o R2 pelo R1 Aí ele corre no R1 E o R1 que era o chute colocado Ele coloca no R2 Então para quem joga PES Tem que deixar o R2 apertado Chegar na grande área e fazer a enfiada de bola Com o Triângulo E aí depois é só pegar a bola E chutar para o Goal e conquistar o Troféu Galera, essa é mais uma dica que fica do Duarteira Play Eu agradeço a todos desde já Fiquem com Deus Podem contar comigo E é nóis sempre